Olá, bem-vindos a mais um review desafio do nosso canal Destilados Brasil, um desafio diferente, porque nós vamos fazer um desafio triplo aqui. Antes de mais nada, antes que você veja esse desafio, porque também é diferente, porque eu não vou beber todos os whisky, porque acabei de colocar no canal os reviews destes três whisky, Tugland McNish, do William Lawson e do Hank Bannister, então aqui os três whisky, acabei de colocar o review deles, vale lembrar que nos últimos meses, esses três whisky são os mais pedidos do canal para ter review, são Blenders Scott Whisky da categoria Standard, ó, os whisky básicos, whisky básicos aqui, esse aqui custa na média máxima R$60, R$60 e R$80, tá ok pessoal? Então, para continuar vendo esse desafio, e o que eu vou falar a partir de agora, você tem que dar uma pausa aqui, abre uma outra janela ou procura outro vídeo, o vídeo desse do Glenn McNish, ou do William Lawson, ou do Hank Bannister, procura o review, vê o review deles primeiro e volta para cá, voltou para cá? Já viu? Já deu um tempinho aí, você pum 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 pum, dá pausazinha, voltou para cá, então agora nós vamos ver aqui na competição, vamos lá, vamos lá, bom, aqui temos um whisky que não dá nem para entrar na competição, não, não dá nem para entrar na competição, não dá nem para brigar com nenhum whisky aqui, nenhum dos whisky que estão aqui, e esse whisky é o Glenn McNish, tá aqui ó, já vamos tirar ele, é aquele cara franzinozinho que quer brigar, quer falar que é imponente, que é isso, que é aquilo, tem uma garrafa bonita, é um whisky que está invadindo o Nordeste brasileiro, o pessoal está bebendo muito, é um whisky acetonado, não tem como, faz parecer o Watt 69, faz o Watt 69 parecer uma obra de arte, então, temos aqui um whisky que eu já falei, as devidas considerações não vou problemizar aqui, assistam o review dele, tá, então vou tirar ele, porque não dá nem para fazer uma competição entre esses dois whisky aqui, tá bom, agora vamos com o Willian Lawson, uhul, Willian Lawson e o Hankin Bannister, Hankin Bannister, os dois vão versus um ao outro, não é difícil também, se você já assistiu o review, para saber qual dos dois é melhor, assistiu o review desse, assistiu o review desse, então você já sabe qual dos dois é melhor, os dois é melhor, os dois é melhor, qual dos dois, 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 uuuh, nós temos aqui, ó, desses três whisky que são os mais pedidos, hoje é 10 de agosto de 2016, até 10 de agosto de 2016, esses foram os três whisky mais pedidos do canal, é o que a galera está mais consumindo aí no Brasil, buscando como alternativa a alguns, as blenders, buscando alguma alternativa a blenders standards, os básicos do dia a dia, quer dizer, estão trocando o Ballantines, estão procurando o Black White, estão trocando o, o, os whisky do dia a dia, o pessoal está trocando aí por esses três whisky aqui, buscando como alternativa para variar, e às vezes quebra a cara experimentando um desses whisky aqui, aqui, mas é, são alternativas que se tem aqui no mercado, dos três, dos três mais pedidos, esse aqui, ele é o melhor dos três aqui, e é o que eu tenho aqui no copo, e é o que eu vou encerrar, esse desafio, aonde dos três mais pedidos até o mês de agosto de 2016, dos três whisky básicos mais pedidos no canal, esse aqui é o melhor deles, é o que ganha, é o que você pode estar comprando aí para você experimentar, está no nível de Ballantines, está no nível de Red Label, é, whisky está no nível aí de Cavalinho branco, está brigando aí entre esses para ser, está no nível, está no nível, então terminamos mais esse desafio com esse campeão, bateu dois aí dos mais pedidos no canal, até uma próxima oportunidade.